A CIDADE NO BRASIL 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 Nessas horas Qualquer um Que não conhece A lei da selva de pedra Pode perceber Que nem toda conta é lógica Eu pensei Que depois de tantas histórias Que já presenciei Ouvi falar da nossa favela Já estivesse acostumado Com o choro Com o grito Com a dor Com o lamento Que não tem hora pra acabar E tem como se acostumar E tem como se acostumar E tem como E tem como se acostumar Tem como se acostumar Não há vitória Quando a luta não é justa Não há vitória Quando a luta não é justa Eu fico aqui pensando Como funciona a mente De uma mãe Que viu seu filho Se arrastado por um camburão Que teve seu corpo Retirado de dentro de casa E levado por policiais Sem o seu consentimento Pra dentro de um helicóptero Uma mãe Ao saber que o corpo Do seu filho Despencou de nove andares Uma mãe Que pega o seu filho No colo Baleado E ouve ele falar Mãe O brindado me deu um tiro Ele não viu Que eu tava com a roupa de escola Mães Mães de maio Mães de manguinho Mães que choram O ano inteiro Eram 80 Eram 111 Eram números A essa altura Você deve estar se perguntando O que aconteceu O que aconteceu com o Emmanuel Com a polícia E a resposta é simples Objetiva Nada Isso mesmo Nada Porque nunca acontece nada Com quem cumpre o protocolo De matar preto Meu filho É a dona Drica Hoje eu sou uma inimiga Do Estado O Estado Ele é assassino O Estado Ele é filho do diabo Ele veio pra matar Roubar E destruir É isso que eles tão fazendo Com a gente Eu rezei pra que os meus olhos Estivessem mentindo Pra que meu corpo Tivesse me enganando Pra que eu acordasse Daquele sonho ruim Mas não Não A minha cabeça Ouve vozes abafadas De todos aqueles que corriam E hoje são chinelo vazio E por mais que eu ouça Tantas vozes Eu ainda sou silêncio E por mais que eu lembre De tanta gente Eu ainda sou esquecida Cabeça Cabaça Cavunco Os meus olhos são como cascatas De riacho forte Eu mal enxergo o momento Parece que um véu branco Me cobre a visão E o que cai do olho O que cai do olho Tem o gosto Do mar das minhas ancestrais Espelho d'água Meu peito é tão borrasgado Que mesmo que pulsasse O som do alujá Não lhe traria de volta Meu filho Dai a César O que é de César Dai a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Então cadê meu Deus agora? Cadê meu Deus? Cadê meu Deus agora? Dai a César O que é de César E a Xangô O que é de Xangô Ele mesmo cobra Meu peito é pedreira Minha coluna Por mais que seja alicerce Sente constantemente O frio de ter sido Atingido pelas costas Sem me perguntarem Meu nome Eu sou todo mundo Mas meu nome é ninguém E por mais que me olhem E não me vejam Eu sinto o peso De carregar o mundo Nas costas Costas envergadas Pelo peso Da chibata São costas Envergadas Pelo peso Da chibata São costas Envergadas Pelo peso Da chibata As minhas mãos São ventania Que por mais Calejadas Que estejam Elas são capazes De matar por você Meu filho Eu sou movimento Os meus pés O meu útero Doi Você já sentiu Essa dor A dor de perder Um filho A dor de ter Sua pele arrancada A dor de não ter ar De te arrancarem O útero Você já sentiu Essa dor Mas naquele instante Eu lembrei Eu lembrei de quando Você nasceu Meu filho Eu lembrei de quando Eu te dei a luz Eu lembrei da força Do choro Da felicidade Do medo Do amor Da coragem Aí você chegou E se você Não está me vendo Agora É porque eu morri Mas parece que Os mortos Desse lugar Andam fazendo Revolta E eu sou a revolta Que você não previa Não Meu filho Não Não Meu filho Dona Drica Pega um facão Que fica atrás do balcão Um gesto E aponta para os últimos policiais Que ainda restam na favela Um pensamento Parece que nesse momento Ela está sendo vestida Com a força De todos os seus ancestrais Parece que nesse momento Eu estou sendo vestida Com a força De todos os meus ancestrais Aqui Na rua da Pati Eu estou vendo Nascer uma mulher guerreira Como se forjada Pelo ferro de Ogum Eu consigo ver A armadura Que ela veste Parece que meu sonho Está virando realidade A mãe preta É A prova de balas A mãe preta Era a prova de bala Era a prova de bala A mãe preta Era a prova de bala A mãe preta Era a prova de bala Drica sentou praça Facas Tristeza Ainda assim Eu vou contemplar Aquela imagem Todos os dias Antes de dormir Ou depois de acordar Como uma oração Uma oração por justiça Foi ela Foi dona Drica Que me fez entender Que fazer justiça Também é atribuir à vida Outro sentido Presente 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 Presente